E olha só, minha gente, a gente tá entrando aqui na cidade de Santa Cruz, no sertão pernambucano, cuidado pra não confundir com Santa Cruz do Capibaribe, né? Essa cidade era distrito da cidade de Oricuri, antigamente, né? E ela surgiu quando dois freios, né? Dois frades capuchinhos tiveram que interromper uma viagem que eles faziam, porque um deles adoeceu, e pararam embaixo de um juazeiro, que é uma árvore frondosa, pra descansar. E ficaram por um tempo ali dando assistência espiritual às famílias, celebrando missas, rezando pelas pessoas. E quando eles foram embora, eles deixaram uma cruz de madeira no lugar, e essa cruz foi levada pelos vaqueiros de uma fazenda que tinha na região, para uma capela. E o pessoal passou a venerar essa cruz, pedindo proteção, cura de doenças, enfim. E aí foi surgindo a população, foi criada uma igreja, uma festa, que é conhecida como a Festa da Santa Cruz, né? E a cidade começou a se formar. A gente tá passando agora, ó, aqui numa praça, que é na rua principal da entrada da cidade, e ao finalzinho da praça tem uma igreja, diferente de outras igrejas, na frente dela tem uma parte enorme, que é quando eles fazem a celebração, porque o turismo religioso aqui é muito forte, por conta da veneração a essa cruz. E olha lá, daqui, tá vendo? A cruz que fica lá no alto, de todos os lugares da cidade, a gente consegue enxergar lá a cruz. Perguntei a alguns moradores aqui da cidade, qual é a história lá dessa cruz, se tem algum evento, dias de eventos, mas o pessoal, infelizmente, não soube falar nada.